Olá, pessoal! O nosso pocketbook de hoje é este aqui, The Wisdom of Filler. Entenda por que é importante aprender com os erros, onde os líderes provavelmente falharão e como superar as armadilhas da vida organizacional. Desde pequenos, somos ensinados sobre o quanto fracassar é ruim. Devido a isso, a maioria de nós teme fracassar mais do que qualquer outra coisa na vida. Mas o fracasso é tratado injustamente, e eu também acho. Você já ouviu a expressão, há malhas que vêm para o bem? Podemos pensar no fracasso como uma forma de aprendizado e crescimento. Neste resumo, vamos te mostrar como as falhas podem ajudar a você a ser um grande líder. Vem comigo! Então, pessoal, este livro aqui é de 2012, quando traduzido para o português, O título é A Sabedoria do Fracasso. Ele nos apresenta um paradoxo da liderança. Só podemos alcançar o sucesso conhecendo o fracasso. Nos negócios, falar sobre erros é um tabu. Mas, neste livro, os autores falarão francamente sobre como evitar erros, algo necessário para se tornar um líder de sucesso. Além disso, com base em estudos inovadores, com base também no estudo com mil gerentes em 21 setores e entrevistas exclusivas com os CEOs, o livro revela os três maiores erros da liderança. E se você deseja se inteirar completamente, ter o livro em casa, um objeto de estudo para você, entra no nosso blog. Lá tem o link que você pode comprar diretamente e já ficar com ele para você. Vamos falar um pouquinho sobre o autor. Os autores, na verdade? Olha, o Lawrence Weizemann é professor de administração, palestrante e consultor internacional. É conhecido, muito reconhecido nas questões relacionadas à estratégia e liderança. O outro autor é o Jim McConnery e é CEO experiente, procurado por especialistas em desenvolvimento de negócios, lideranças e investimentos de capital em estágio inicial. O foco particular dele é trabalhar com organizações de pequeno e médio porte para identificar e avaliar oportunidades e estratégias de crescimento. Os caras entendem do assunto, mandam bem e a gente vai aprender com eles, isso eu tenho certeza. Este livro é indicado para quem? Vamos lá? O conteúdo desse livro é recomendado para líderes que querem entender o que não funcionou e o porquê para que possam se desenvolver e crescer a partir de seus fracassos. É para qualquer pessoa que deseja transformar as suas falhas em sucesso. Então, é pra mim, é pra você. Bora lá? As ideias principais deste livro são Os líderes de negócios que não falham não estão assumindo riscos suficientes, mas aqueles que fracassam precisam aprender com isso e não repetir os seus erros. Líderes que abandonam sua direção estratégica correm o risco de destruir o seu negócio. O assédio moral no local do trabalho é comum, mas muitos líderes não veem que isso é extremamente perigoso para a organização. Um líder que está ansioso demais para agradar todos pode prejudicar o negócio tanto quanto um líder que pratica o assédio moral. Nem a Deus e nem ao diabo, né gente? Os gerentes devem fomentar um ambiente de colaboração, não de concorrência. Líderes isolados e desengajados devem avaliar honestamente seu compromisso com as suas empresas. Overview 1, parte 1. Liderança impecável. Aprendendo as lições sem pagar o preço. Nesta primeira parte, o autor mostra a importância que fracassar pode ter no seu crescimento e também no crescimento da sua empresa. Os líderes e empresariais que não falham não estão assumindo riscos suficientes. No entanto, o fracasso tem um estigma duradouro no mundo dos negócios. Embora os líderes possam aprender mais com o fracasso do que com o sucesso, fracassar com muita frequência vai colocar a sua carreira no lixo. Você vai perder a sua carreira. Os líderes precisam aprender duas habilidades importantes. Entender o que funcionou e não funcionou no passado e determinar por que um erro ocorreu para que ele não se repeta. Overview, parte 2. Nem sempre você deve pensar fora da caixa. Olha essa. Nesta parte, nós vamos conversar sobre o cuidado que se deve ter ao querer mudar o plano estratégico do seu negócio. Um dos clichês da administração moderna é que os gerentes precisam pensar fora da caixa. Na verdade, essa abordagem pode destruir a capacidade dos líderes de definir a direção estratégica. Considere a caixa como as restrições que você definiu para si mesmo antes de tentar trabalhar em um território desconhecido. Essas restrições incluem sua linha de negócio, sua proposta de valor, o segmento de mercado que você atende e assim por diante. A Netscape, por exemplo, foi pioneira no mercado de navegadores de internet, até o que o seu fundador, Mark Anderson, tentou diversificar desenvolvendo uma nova linguagem Java. Devido a essa mudança de foco, o navegador Netscape perdeu seu mercado para a Internet Explorer, de quem? da Microsoft. Os líderes nunca devem permitir que seus concorrentes definam os parâmetros de seus negócios. A Coca-Cola cometeu esse erro quando abandonou temporariamente sua fórmula de décadas e lançou a New Coke em resposta a uma campanha da Pepsi. Antes de experimentar pensar fora da caixa, pense dentro da caixa, avaliando suas atividades existentes. Olhe primeiro em seu próprio quintal. Overview 3, parte 3, adentrando na eficiência, esquecendo-se de colocar a eficácia em primeiro lugar. Na terceira parte, o autor nos traz a diferença entre eficiência e eficácia e como cada uma impacta dentro da organização. Eficiência e eficácia são duas formas de olhar para o trabalho. Líderes que são eficazes veem suas organizações como parte de um todo maior. Por exemplo, o mercado global. Dentro desse contexto, eles avaliam se estão fazendo as coisas direito. Líderes obcecados com eficiência, por outro lado, tendem a perder de vista o cenário maior porque se concentram em operações internas. Para garantir que você esteja dando os passos certos, concentre-se em atender as necessidades de seus clientes e não em vender os seus produtos. Pergunte aos clientes o que é importante para eles, não apenas se eles estão satisfeitos ou não. Overview 4, parte 4, líderes que governam por bullying. Neste overview, nós vamos te explicar quanto o bullying e o assédio moral podem atrapalhar o seu negócio. O assédio moral é abundante no trabalho e isso para mim é infelizmente, tá? Uma pesquisa do Instituto Bullying no local de trabalho descobriu que 35% dos entrevistados já sofreram assédio moral enquanto trabalhavam. O assédio permanece surpreendentemente comum hoje em dia. A coerção, de qualquer forma, assusta os funcionários e os torna relutantes. Para acabar com o assédio moral, vem comigo. Deixe que os trabalhadores saibam que a administração não tolerará esse tipo de comportamento. Examine sua própria conduta para ver se você está sendo assertivo ou intimidador. Estabeleça protocolos para que as pessoas que sofreram bullying possam procurar ajuda. Overview 5, parte 5, líderes que buscam aprovação. Eu sei muito bem que é isso, viu? A gente muitas vezes busca o amor dentro do trabalho. Quando lá temos que buscar respeito, trabalho, admiração e trabalho em equipe, né? Nesta parte mostraremos a importância que os debates têm dentro das organizações e falaremos sobre os líderes que buscam excessivamente a aprovação de seus funcionários. Um líder que está ansioso demais para ser apreciado ou obter aprovação pode prejudicar uma organização, tanto quanto um líder que pratica assédio moral porque quer ser temido. Esses gerentes escondem notícias desagradáveis de seus funcionários, temem dar feedback negativo e solicitar sugestões. Enio, da Emory University, conduziu uma pesquisa para explorar como as empresas poderiam usar o conflito de forma produtiva. Ele descobriu que empresas cujos líderes poderiam canalizar o debate construtivamente tomaram melhores decisões do que aquelas cujos executivos não reconheceram o valor do conflito. Ser um líder pode ser solitário e envolver a tomada de decisões desagradáveis. Os líderes devem buscar respeito sem precisar de aprovação. Alimente uma atmosfera de trabalho que valorize a comunicação, o debate e a transparência. Overview 6, parte 6, a batalha interior. Nesta parte 6, o autor ressalta a importância da imparcialidade por parte do líder para o clima dentro da empresa. Algumas empresas são tão arrogantes que os funcionários se sentem como se trabalhassem em meio a um estado perpétuo de guerra. Em tais organizações, os gerentes raramente intervêm e só tomam decisões importantes. Essa atmosfera enfraquece o propósito central da liderança. Garantir que o todo seja mais do que a soma das partes. Alguns líderes acreditam que incentivar a competição traz melhores resultados. Eu não acredito, ok? No entanto, os grupos dentro de uma empresa podem frequentemente se combater tão intensamente que se recusam a compartilhar recursos ou insights, o que faz com que a empresa sofra, claro. Em uma equipe que funciona bem, os pontos fortes e fracos dos funcionários se equilibram. Outro problema é que alguns líderes preferem certos funcionários, deixando outros membros da equipe ofendidos e menos dispostos a confiar em seus colegas. Os próprios líderes criam suas próprias panelinhas. Os líderes devem descobrir se tratam certos funcionários preferencialmente e se o fizerem, devem abrir oportunidades paralelas para outros funcionários. Os gerentes também podem falhar em questão de personalidade. Por exemplo, alguns supervisores são colecionadores. Eles querem monopolizar tudo, autoridade, poder e controle sob detalhes minuciosos de como as pessoas trabalham. A maioria desses gerentes estão propensos a superestimar suas capacidades e depreciar as habilidades dos outros. Esse comportamento afeta negativamente os membros da equipe, os funcionários não se sentem confiantes, e os de alto desempenho não têm motivos para permanecer na organização. Então avalie a sua postura, porque ela está fazendo mal é para a tua empresa. Overview 7, parte 7, o caminho destrutivo do desengajamento. Nesse segmento, o autor fala sobre os líderes que deixam suas organizações e quais são as suas consequências. Líderes que se isolam ou se desprendem de suas organizações ocasionam sérias consequências. Em alguns casos, isso acontece porque os líderes perdem o interesse. Temos então o caso do Jeremy Heyman, que construiu o InfoServe, uma startup de sucesso. Ele começou o empreendimento quando tinha 20 anos. Quando ele fez 32 anos, queria fazer todas as coisas que ele tinha perdido quando era jovem. Vamos viajar pelo mundo, esse é feliz. Com um líder tão distante, quando uma empresa enfrenta dificuldades, ninguém está no leme. Os líderes ausentes também deixam os funcionários insatisfeitos e prontos para abandonar o barco. Alguns líderes se desprendem porque se veem como celebridades e se interessam mais em promover do que em liderar a empresa. Construa pontes com seus funcionários e conquiste sua confiança. Até mesmo as pessoas no topo precisam de feedback. Fica a dica para você, tá? Se a administração não funciona, procure avaliação externa. Overview 8, parte 8. Problemas com líderes autoabsortos. Para encerrar, o livro nos mostra mais um tipo de liderança que prejudica o negócio. Olha essa. Os líderes autoabsortos. Provavelmente é a armadilha mais destrutiva que os líderes enfrentam. Tanto para si, quanto para suas organizações. É a autoabsorção. Líderes autoabsortos acreditam que são o maior presente para o mundo desde o início da sua criação. Esses líderes podem ser narcisistas, arrogantes e cegos para a possibilidade de estarem errados. Retam no topo do mundo. Acima deles, nem Deus. Esses traços podem distorcer as tomadas de decisões, pois esses líderes podem levar a si mesmo e suas organizações a caminhos desastrosos. Líderes autoabsortos compartilham certas características comuns. Eles se gabam e se sentem que sabem tudo sobre tudo e nem têm a necessidade de ouvir. Eles acreditam que o mundo lhes deve e que nunca podem estar errados. No entanto, eles estão errados sobre isso e muito mais. Só de pensar assim, né? Vamos ver o que os outros autores estão falando a respeito? Em Gestor Eficaz, Peter Drucker escalarece que executivos podem ser brilhantes, imaginativos e informados e ainda serem ineficientes. É isso mesmo. Executivos eficazes são sistemáticos. Eles trabalham duro nas áreas certas e seus resultados os definem. São profissionais do conhecimento que ajudam a empresa a bater suas metas. Complementando ainda a ideia do Overview 7 sobre o caminho destrutivo do desengajamento, este conceito, gente, é muito bem explicado na obra Papeline de Liderança, na qual os autores mostram como um programa de desenvolvimento de líderes internos pode ser essencial para atingir vantagens competitivas. Para saber mais, você pode dar uma olhadinha no nosso resumo que já está lá no nosso blog. Já o autor de Traction explora como os empreendedores de sucesso possuem uma visão atrativa e bem definida para o seu negócio. Além disso, eles sabem como comunicar a sua mensagem aos colaboradores. Não é o que, é como, tá, gente? A partir disso, é criada uma diretriz a ser seguida por todos dentro da organização, utilizada sempre para desenvolver as soluções e guiar as ações estratégicas. Certo, Lili? Posso colocar isso na minha vida? Claro que pode. A gente separou aqui alguns pontos para você analisar. Vamos lá? Primeiro, tomar cuidado com o assédio moral. Ele é tóxico para a organização. Cuidado com os líderes autoabsortos e com líderes que buscam aprovação. Busque sempre avaliar se você está engajado com a organização. Procure cuidar também das suas emoções. Tenha controle emocional, meu povo. E aí, o que é que você achou? Gostou? Dê um feedback pra gente. Escreve aí o que você está achando desse material. Pode curtir, pode compartilhar. E, como eu já disse, se quiser comprar este livro aqui, é só entrar no nosso blog. Tem um link direto lá. A gente se vê na próxima. Até já! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho